o projeto da horta saiu do papel né rapaz e ficou bacana em ficou bacana a talhobuna lá tem outro amigo aqui gente agora tá cheio de amigo olha só gente antes era só o Everett opa antes era só Everett agora tem o aquele lá que é o Fred e esse aqui como é que é o nome desse aqui não sei mas eu tô com medo de botar nome não sei se você já tá registrado no cartório aí depois tem que ir lá no juiz pagar talvez eu trocar o nome de novo como é que é o seu nome fala como é que é o seu nome como é que é o seu nome vem cá vem cá o que você tá vendo aí de tão especial aí os bois chegando lá né é isso que você tá vendo cara hein como é que é o seu nome fala como é que é o seu nome menino ai nossa nossa derrubou ou seja é mais barro você não gosta que passa a mão na barriga não mas que menino barro meu Deus não gosta só de cafunê no cangote cafunê no cangote olha comad olha comad quer carinho também vem cá ele gosta de cafunê no cangote cafunê no cangote mas na barriga ele fica bravo vou dar a mão no sinal deixa depois o coca me fala vem beber água tá com sede né gente estranha né vocês não me conhecem né quando eu vim aqui vocês eram meninos agora você já tá um rapazinho não lembra mais de mim nessas comad aqui já tudo na geração nova comad e compad né eu nem sabia que tinha essas crianças aqui ó hum e o Everett que sintomou ou ele ainda tá por aí o Everett não deixava nem encostar a mão nele caçou de longe longe muito longe ó vou pra lá depois a gente conversa mais viu você tá ocupado aí tomando banho né opa e aí beleza tudo bem tudo bem tudo bem tudo bem tudo bem